O seminário Pandemia e Sociedade Resistências, reunindo uma equipa docente de três continentes e sete países, Angola, Brasil, Chile, Espanha, México, Moçambique e Portugal, será desdobrado em torno das muitas formas de expressão e ação daqueles que viveram e ainda vivem, tratam e investigam a Covid-19. Procuramos outros idiomas para o sofrimento, outros saberes e práticas para o cuidar e curar, para sobreviver e resistir, surgidos da conversação, da colaboração, da coprodução e do afeto, ambicionando um futuro coletivo mais equitativo em questões de saúde e doença. Da participação cidadã ao ativismo científico e terapêutico, envolvendo pacientes, seus familiares e comunidade, terapeutas e outros cuidadores, juntando-lhes investigadores e outros atores, multiplicam-se as ontologias, epistemologias e metodologias que temos e usamos para viver, sentir, pensar e melhor agir sobre esta doença.